Bom dia, bom dia, bom dia! Estou bem aqui atrás. Como sempre falo, eu uso meu celular para fazer... Só um instante. Como sempre falo, eu uso meu celular para fazer meus vídeos e... Arrumei um pezinho agora aí, né? E vim aqui conversar com vocês um pouco. Estou um pouco sumidinha, né? Mas é por conta da correria mesmo, né? Por conta das coisas que a gente está trabalhando. E começa a se escutar algum barulhinho, um somzinho atrás. É porque a minha casa é no fundo e a minha loja é aqui na frente. E eu vim fazer esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a concorrência. Como assim concorrência? Concorrência, minha gente. Concorrência, sim. Pessoas que estão trabalhando com peças igual vocês, igual a gente. Pessoas que estão trabalhando com a mesma peça, mas com valores menores. Ou... Sempre tem concorrentes querendo debater junto comigo, né? E como que você faz para estar livrando disso, né? Vocês que estão começando como aqui comigo, sempre tem que estar acontecendo. Aconteceu um dia desse. Depois eu vou entrar nesse detalhe, mas primeiro eu vou explicar como que vocês têm que fazer para se livrar. Para se livrar, não sinta muito da concorrência. Como eu trabalho com modinha, vocês têm que estar trabalhando assim, sempre cuidando na hora de trazer. Se aquela pessoa está começando a trabalhar com as peças que você está trazendo, você vai ter que procurar outro meio de trazer outras modinhas diferenciadas. Porque senão, não tem como as duas concorrentes trabalhando com as mesmas peças. Ainda mais aqui, onde eu moro, é uma cidade desse tamanho, um horrinho. E para a gente estar trabalhando dos iguais é muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Então, aí esses dias atrás aconteceu uma pessoa aqui na minha cidade e começou a trabalhar agora. Esse dia até fiquei meio triste, né? Porque é uma pessoa que sempre estava na minha loja comprando comigo e começou a trabalhar, vender roupa. E foi trabalhando justo com o mesmo estilo de roupa que eu trabalho, com a mesma marca, com a mesma modinha. E debatendo em cima junto comigo, né? Não fiquei triste da pessoa começar a trabalhar, vender roupa, ganhar seu próprio dinheiro. Não, fiquei triste daquela pessoa querer começar a vender roupa e também querer trabalhar com a mesma marca minha. Ou querer trabalhar com o mesmo estilo meu. Que se tem vários estilos que você pode seguir, outras marcas que você pode seguir, vai seguir logo o meu estilo que tem uma pessoa que estava dentro. Foi o pequeno que parece que a pessoa até me bloqueou no Face para mim, não estar vendo o que ela estava trabalhando, né? Mas aí você tem que fazer, como eu falei, vai como aconteceu isso comigo, então a gente tem que fazer o quê? Começar a pesquisar outras marcas, trabalhar com outras marcas, outro estilo de roupa, outro modelo diferenciado. Então não estar tendo, assim, ocasião dos clientes que estão em um lugar e as mesmas pessoas estão debatendo com o mesmo estilo de roupa, né? E isso você tem que fazer o quê? Procurar pesquisar outra marca, pesquisar outro modelo de short diferente, modelo de estilo diferente, mas que seja na moda. E procurar valores sempre bons para poder estar trazendo também, né? Procurar sempre trabalhar com o estilo que aquela pessoa não... Assim, os concorrentes não estão trabalhando e procurar trabalhar com os valores bons, né? Eu mesmo, eu não tenho que reclamar dos meus valores, meus valores são muito bons. Eu ganho 100%, gente, eu ganho nem 120% em cima. É 100% que eu trabalho e para estar debatendo com o meu valor, a pessoa tem que ganhar menos de 100%, mas existe isso. Existem pessoas que, como que é trabalhar ali, batendo junto com aquela pessoa, até diminui o valor para estar trabalhando com aquele estilo de roupa que está saindo, né? Mas é isso aí. E a concorrência é problema. A concorrência a gente sempre vai ter. E a gente tem que ter pensamento, como um exemplo, compra um toque, um exemplo, eu ia pegar a gente, não é que é a croque. Compra um toque que, um exemplo, é 5 reais, 10 reais. Aí daí eu tenho que procurar, nem que eu procure um toque mais diferenciado, que seja um valorzinho mais alto, mas que seja diferente para mim estar, não estar trabalhando com o meu estilo de concorrente. Eu quero trabalhar diferenciado. Eu sempre optei para o meu estilo de ser diferenciado. Então, a gente tem que estar sempre lutando, pesquisando, né? Procurando coisas melhores para trazer para os clientes da gente, né? E o concorrente a gente sempre vai ter. Sempre. Sempre vai ter uma pessoa tentando, junto com você ali, uma pessoa querendo debater estilo de roupa igual a sua, valores igual a sua. E a gente sempre tem que ter cabeça e sabedoria, ter que pedir sabedoria a Deus, e que ajuda a passar por esses problemas, né? Porque tem pessoas que, eu mesmo, assim, eu acho meio feio, né? Eu acho meio feio a pessoa, assim, já tem uma pessoa ali que está trabalhando com aquele estilo. Já tem uma pessoa que está trabalhando com aquela marca. Já tem aquela pessoa que está ali. e vem aí, quer ter a concorrente, quer trabalhar junto, igualzinho, né? Isso é meio feio, né? Mas vai fazer o quê? Mas tem gente para tudo, né? E em questão de mudar o estilo de roupa, a gente não pode estar mudando o estilo. A gente não está trocando de marcas, procurando, assim, um shortinho legal, um croquetzinho legal, um valor legal. Mas aí a pessoa também está trabalhando. Então, você vai ter que sempre estar mudando o jeitinho de trabalhar e estar pesquisando coisas legais, né? É porque a concorrência é problema. A concorrência é problema e a gente tem que estar ali sempre, sempre andando, atualizando, pesquisando no Instagram, no YouTube, vendo qual está mais na moda, né? Nas redes sociais, qual está mais na moda para estar trazendo para a gente, né? E esqueci de falar para vocês. Dá um like aí, se inscreve no meu canal e me ajude aí. e se inscreve no canal para vocês. Beijo!